ae pessoal posa r silva pessoal do r cima pediu pra gente aí pediu busa e divulgação é isso aí vamos sair daqui de feira de santana de cruz das almas e vamos para lagoinha viu pessoal da lagoinha beleza show de bola da aumentadinha no som para deixar show de bola que viu o rosa um bom aí galera da cachaça me chamou para beber galera da sua presa para se apaixonar galera da zoeira me pediu pra zoar e legal hein e aí pessoal da minha amiga virgínia luy da encantado 3 filhada do Beto Carreiro saldo do Beto Carreiro 16 músicas sensacionais ela é nossa amiga aqui do canal Marlinha tem 16 músicas no cv e o canal dela trapinha estúdio bora pessoal ligar aqui ligar o bicho aqui ó estamos aqui em cruz das almas estamos aqui com essa garagem da Cometa aí beleza agora fechar a porta vamos lá ligou o carro micro lendo ligou o ônibus aqui ó já fecha a porta já estamos saindo bacana demais um trânsito danado aqui na área pedido aí do pessoal do borrosão R Silva mesmo vamos tirando muitas fotos para gente fazer cara fazer o resumão pessoal e para vocês querem se vocês gostaram aí querem uma carreta ou para um barão aqui no embalo é uma carreta a gente vai fazer em você só tem 500 visualizações tá vocês dão bastante joinha aí bastante compartilhar bastante a gente faz a carreta do forrózão R Silva beleza show de bola vamos lá vamos lá vamos fazer cruz das almas vamos lá para Lagoinha pessoal vamos lá para Lagoinha pessoal na máquina olha o trânsito que tá aí ó show de bola cruz das almas Lagoinha direto mais um show isso aí pessoal bora compartilhar para ter carreta hein carreta legal bacana isso aí e vou deixar na descrição também Trapinha Estúdio e o canal do AD Estúdio, o parceiro aí que me manda foto-arte aí nos cantores que pedem lá e manda pra gente, se você não tem uma foto foto-arte, uma foto bacana que nem essa daí do pessoal aí, Rosão R. Silva embora que essa aí tem muita coisa escrita, não é muito bom para ônibus, o certo é ter menos coisas escritas, é só o nome da banda e alguma coisa, tem muita coisa nas pontas, não pode, pra fazer ônibus não dá, é ruim, mas a gente não deixa ninguém sem ônibus então aí você vai no AD Estúdio, sabe fazer a foto-arte certinha, você vai lá, fica show já tem vários ônibus aqui, tá, esse tipo de foto pra fazer ônibus não pode ter muita coisa perto ali das beiras, né pessoal, na beirada lá, tem muita coisa lá que interfere, né, opa, interfere no rio paraguas, interfere no, tem roda, né, tem para-brisa, né, interfere na hora de fechar o usar, né, mas tá bom, vamos, vamos fazendo, se você precisar da foto-arte chega junto, passamos aqui sobre a, sobre a, a usina da pedra do cavalo, tá aí ó, ali a usina aí, deixa eu ir pra cá, que eu quero mostrar aqui pra você, esqueci de tirar a foto ali, agora eu tô tirando a foto aqui ó, quero tirar a foto aqui ó, bora, aqui do grupo omination pro torrente, no Classic, pois eu vou bora daí pra você te dar a foto aí, deixa eu ir, tava tudo bem, caiu, pra você pegar a foto ali, se tiver aquele do Prodex, dois filhos pessoal, top show mesmo, lindão, lindão, vamo embora, isso ae, não deixe de se inscrever, chuveira, isso ae, não deixe de se inscrever no canal, marca no sininho pra receber, todo dia seis vídeos por dia, você não perde nenhum, vai tudo pro seu celular, YouTube, manda, manda um pouquinho atrasado, mas manda, esse é o fim, mas tem que marcar no sininho lá, se inscreve e marca no sininho, Salvador, feira de Santana, Aracaju, vamo embora, ver onde eu vou, vou direto lá em, vou pegar pra laguinha, cheio de bola, vozão muito bom aí do pessoal aí do R Silva, pediu lá no canal, pediu, foi no Facebook, mandou o link do sua música, que é o site de áudio que você tem que mandar, tem um ônibus aí, mas demora um pouquinho, fica uns 10 dias aí, né, passei um pouco, o ônibus eu faço no mesmo dia, a foto, né, chegar no Facebook, já vai ver a foto, mas, mas a, o vídeo tem, tem fila, né, tem uma fila danada aí, houve aí, muitos pedidos, né, pessoal, seis vídeos por dia, entre carreta, ônibus e resumão, Caracaju, Maceió, Recife, vamo embora, lá com o Pozão R Silva, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola, descendo aqui as descidas aqui da cidade de Alagoinha, aí, meteu, 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 as curvas violentas aqui na área de, o pessoal do grupo terceiro turno aí, o pessoal do convôio, a turma do convôio que está aí, opa, passando aqui pela cidade de Lustosa em Bahia, Lagoinha, 15 quilômetros, estamos chegando aí, metemos o pé aí, o pessoal do grupo terceiro turno aí, está aí, grupo terceiro turno, terceiro turno carga, está na área, as carretas aí, porrazão, é em cima de 2017, pessoal, vamos fazer a carreta deles, 500 visualizações, opa, agora pegou a rampa, é vorvão, é vorvo sobe, hein, vorvo sobe direto, eita, também não é vorvão, deixa eu ver o que a minha, oita, agora eu peguei, agora eu peguei, foto, está aí, o negócio bom, estamos chegando em Lagoinha, é só descabar a rampa aqui, que essa turma aí está amarrada aí na subida, estamos chegando lá, isso aí, vídeos inéditos, pessoal, todo dia seis vídeos inéditos, hein, o canal não ganha nada, é só para você se inscrever para fortalecer o canal, agradecer aos 37 mil inscritos, vamos chegar pelo menos 50 até o final do ano, pessoal, é para fortalecer, para ajudar mais os canais, porque aqui é tudo sempre lucrativo, não é monetizado, a gente não ganha de propaganda, não ganha de ninguém, não cobra de ninguém, entendeu, não ganha de ninguém, nem um lábio, faço para o hobby mesmo, até onde der, para que não deram as pára, isso aí, eita, a cidade está ruim aí, ó, o pessoal aqui de Lagoinha, aquele prefeito, isso aí, ó, estamos chegando em Lagoinha, cidade de Lagoinha, seja bem-vindo, seja bem-vindo na Lagoinha, vamos parar na garagem dos parceiros aqui, para não deixar o busão na rua, né, estão roubando tudo hoje em dia, né, para trocar na pedra, né, então a gente não vai, a gente não vai deixar na rua, não, vamos guardar aqui, depois a gente, isso aí, abre a porta tem porteiro, foto, tá com meia nova, é isso aí, fozão R Silva, pessoal, vou terminar, terminando a música, vamos desligar aqui o bicho, desligou o bicho, saindo, aproveitar, trocar os pneus aí, do nosso bebê aí, show de bola, tô simulando, bicho, tô maluco, pessoal, isso aí, terminando a música, nós terminamos o vídeo, né, agradecendo a todos aí, estamos com 10 minutos, 10 minutos aí, tô com meia velha, tô com as meia nova, hein, isso aí, bicho de bola, isso aí, abraço pro pessoal do Forrazão R Silva aí, 2017, cara, gente boa aí, foi lá, pediu direitinho, mandou os links certinho, tá tudo certo, e é isso aí, agora é só fazer, compartilhar bastante, dá bastante joinha, né, aquele dedão lá, né, que tem aí no inscrever-se, do lado ali, ó, pode dar também pra baixo, se não gostou, que já vem da mesma coisa, tá visualizando aí, a pessoa consegue a carreta dela, o importante é divulgar o cantor aqui, ó, a gente não ganha nada mesmo aqui, valeu, pessoal, ganha satisfação, né, valeu, muito obrigado, até a próxima, fui!